Uma caminhonete furtada na noite da última segunda-feira na rua Macaúbas, no bairro Cidade Nova, em Governador Valadares. Tomás falou disso aqui, né? Ontem foi localizada pela polícia e apreendida. Sabe onde, Lamonier? Você de casa. Lá na cidade de Betim. Passou Belo Horizonte, passou contágio. Tava chegando em Betim. O homem que dirigiu o veículo foi preso e encaminhado para a delegacia local. Ah, mas vai ser recambiado pra cá, né? É, nós mostramos esse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Aí, olha a imagem. O furto foi registrado na praça em frente à casa da vítima. É. Chegou, deixou o carro por volta de sete da noite. Quando voltou onze horas pra guardar o carro. Uai, cadê meu carro? Olha lá, caminhonetona lá de luxo, ó. Ó, olha lá, vem os dois, parecendo que é dono. Pracinha ali, tem uns lugares gostosos, coisas gostosas de comer ali, Lamonier. Picanha, trenzinha, cachorro quente, comida árabe. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos pra você ver. Imagem de câmbio de segurança próxima ao local registraram. Aí os dois suspeitos chegando no local. E olha o tanto que eles demoram pra levar a caminhonete, ó. Chegou, entrou, tchau. E quanto tempo a gente demora pra pegar uma caminhonete dessa na concessionária já não? Você sabe quando a gente compra? Demora. Até passar a documentação. Se for financiado, tem que ser aprovado pelo banco. O dinheiro do banco tem que cair. E esse outro carro tava dando fuga também, tá? Participa. Aí o dinheiro tem que cair na conta da financeira. A financeira tem que mandar pegar o dinheiro, liberar, autorizar, colocar o gravame. Aí depois ele fala assim, leva o seu carro. Aí você fica com aquele calhamaço na mão pra pagar 100 parcelas. O sujeito vem com 10 segundos e leva. Tô dizendo que é escasso não. Talvez o rapaz tenha bala na agulha, né? É. E porque quem compra é quem trabalha e tem dinheiro. Olha lá. E ele rodou na estrada de Belo Horizonte, olha lá. Estrada suja lá. Tá cheio de poeira. Tá assim. Olha. Ainda bem que encontrou, né? Agora tem o procedimento, né? É. O carro é usado lá como prova. Depois que formaliza tudo, aí o advogado desse moço, ou ele próprio, vai lá na delegacia, pedir a restituição do veículo. Comprovar que ele é o proprietário, com documento. A pessoa, o proprietário, tá lá no DUT, leva a documentação, endereço e tá aqui. Esse aí veículo é meu. Aí leva ele, dá uma lavadinha nele, meu filho, e faz uma oração, né? E guarda. E guarda ele. Não deixa do lado de fora, não, porque não tá fácil, não.